Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Agroclima. Vamos conferir os principais destaques da previsão do tempo desta terça. Começando com o sul, o tempo nublado retorna sobre o Rio Grande do Sul por conta do sistema de baixa pressão que se localiza entre o Paraguai, Bolívia e Argentina. A variação de nebulosidade se concentra mais sobre o extremo sul do estado, entre Uruguaiana e Rio Grande, assim como as pancadas de chuva. Em Santa Catarina e Paraná, as condições atmosféricas permanecem estáveis, apesar da presença de nuvens, não chove. Já no litoral paranaense, a incursão dos ventos é responsável pelo aumento de nebulosidade. Quanto que no noroeste paranaense, o destaque são as temperaturas elevadas e calor durante a tarde. Inclusive, nas horas mais quentes do dia, os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30%. Já no sudeste, não há mudanças nas condições. O tempo continua firme, mas com presença de algumas nuvens, principalmente no litoral sul paulista, devido à circulação de ventos. Em grande parte do estado de São Paulo e Minas Gerais, os índices de umidade ficam abaixo de 20%, principalmente no Triângulo Mineiro e na região de Ribeirão Preto. No centro-oeste, mesma condição, sem mudanças, o tempo firme predomina em todos os estados e as temperaturas são elevadas durante todo o dia. Além disso, os índices de umidade ficam abaixo de 20% em Goiás e Mato Grosso. No nordeste, o destaque é a massa de ar seco, que domina todo o interior da região nordeste, além de atuar em grande parte do estado do Piauí, Ceará e Maranhão. A chuva permanece concentrada no litoral da faixa leste e norte, com maiores acumulados na costa norte da Bahia e entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. No Maranhão, as pancadas se concentram na parte da tarde e na região central da Bahia, devido à entrada de umidade no continente pelos ventos, os índices de umidade ficam acima de 50% nas horas mais quentes do dia. Para finalizar, com o norte, sem mudanças, viu? A chuva permanece concentrada entre Manaus, Roraima, Amapá e Pará. E atenção para a possível ocorrência de temporais na região de Manaus e Boa Vista. Detalhe, as pancadas de chuva são mais intensas e distribuídas no período da tarde e à noite. Já grande parte do Tocantins, Roraima, a massa de ar seco domina. No extremo norte do Tocantins, o destaque, olha só, são as pancadas que são mais isoladas e mal distribuídas, com temperaturas elevadas em todas as áreas. Esses foram os principais destaques da Previsão do Tempo. Amanhã, eu te espero.